E aí pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Pessoal, vídeo zoom de hoje iniciando aqui na casa, aqui nessa casa aqui bem top, aqui no Car Park Olha aí nosso personagizão aí, você tá doido Parece o Tony Stark, acho que é Tony Stark, chama o Homem de Ferro Você tá doido Então pessoal, nossa piscininha ali, olha que top Você tá doido Gente, é o seguinte Tá chegando um público novo aí no canal, tá? Não um público, um pessoal novo É um pessoal lá da Turquia, sabe? Então Eu tô tentando me adaptar, tá certo? Olha o piscininho aí, bonitinho Eu tô tentando me adaptar, tá? Porque é uma galera nova que tá chegando aí no canal, tá? Lá no Discord, pra quem for entrar no Discord lá Vai ver bastante o pessoal da Turquia lá, tá? Então eu tô tentando pegar as manhas pra conversar Porque eu não entendo nada de turco, tá galera? E se você conhece alguém que entende de turco ou de inglês, tá? É só entrar em contato comigo aí, tá? Pelo Instagram, chama lá doidmods, tá? Pra gente ver aí, pra dar uma ajuda aí, tá? Olha um doguinho aí, você tá doido? É filhote daquele dali, é? Parece um pastor alemão? Olha, rapaz Olha que é isso, hein? Oxe, vamos ficar me percebendo Esse daqui parece aquele cachorro... Um salsicha Acho que é salsicha, aquele cachorro aí que é rebaixado Você tá doido? Olha o piscininho Os dois fazendo amizade E dizem que cão e gato não dá certo, né? Olha pra aí Os três juntos Isso tá quase uma gangue Então, bora lá Gente, o modo de hoje É uma viatura da Bep, tá? Bep Cotá, PM do Ceará, tá? O pessoal tinha pedido ela Então tá aí pra vocês, tá? Com a plaquinha ali doidmods Da Chevrolet, beleza? Olha aí, ó Bep Cotá Você tá doido? Polícia Militar do Ceará Beleza? Olha aí, ó Orgulho, hein, galera? Você tá doido? Cotá é top demais E é isso aí, galera Bora lá que eu vou dar um giro aí Com essa viatura aí, né? Vou dar uma explorada aqui nessa Na nossa casa, né? Você tá doido? Então, pessoal Pra cá sobe lá pra cima, né? E aqui sobe lá pra baixo Só pra ficar zoando mesmo Então, pessoal Como eu tava dizendo aí pra vocês Tá chegando esse pessoal da Turquia aí, né? Tô tentando me adaptar Lá onde escorre tá uma loucura aqui só, né? É uma galera que tem uma quantidade de inscritos Digamos que alta, viu? 90, 70 mil inscritos, né? Então O pessoal aí tá querendo Eles tá querendo divulgar aí o conteúdo, né? Então quando vocês veem que eu escrevi algo em inglês, tá? Escrevi algo em inglês aí na descrição do vídeo Já é Pra eles, né? Pra eles e pra outras pessoas também Entender Pra fazer o download, tá? Eu vou até mudar o tipo de De download, tá? Bem provável que eu volte a usar o Share Mods, tá? Porque fica bem mais fácil Pra todo mundo, tá? Nem é todo mundo que entende em curta, né? Mas eu vou ver aí como é que vai ser Olha aí Nossa viatura Bora dar um giro aí com ela aí Pra gente curtir, né? Viatura do Beppi Cê tá doido, mano? Olha o cachorrinho ali, ó O cachorro não vai sair da frente? Cê tá louco? Tá também, né? O outro dog ali Ele deitou no chão Não é que ele deitou E ficou Ele deitou e se abriu todo Olha pra ali Cê tá doido E o gato tá do lado Vai entender Bora dar um giro aí Com essa viatura aí, pessoal Deixa eu arrumar aqui só o gráfico aqui Que tá no gráfico baixo Por quê? Tem que jogar com a sombra ativada Aí a sombra tava desativada E esse jogo, galera Ele é um pouco pesado, viu? Vou falar a verdade, né? Coisinha leve, não Cê tá doido E assim, pessoal Tô fazendo de tudo Pra gravar os vídeos E não precisar tá editando, tá? Então As prints de capa Eu tô fazendo Tô fazendo antes de gravar, tá? Eu fiz a A capa ontem Desse mod Então E, pessoal Quando você for escolher lá Esse mod lá no menu Só ir descendo lá Que vai aparecer a foto lá Da viatura, tá? Só descendo devagarzinho Que você encontra aí, beleza? Vai aparecer a foto lá Da viatura lá Pra vocês estarem Jogando com ela, tá? Só que assim Você vai ter que pintar ela, galera Deixa eu mostrar aqui Vou logo aqui pro menu Que eu vou mostrar É porque ela tá substituindo O carro que ela tá substituindo Eu não alterei a foto, né? Mas Vocês vão fazer isso aqui, ó A foto da Viatura Vai aparecer abaixo Desse carro vermelho aqui, tá? Então Como eu ia dizendo Vocês vão fazer a seguinte coisa Vocês vão vir aqui, tá? Exterior Tá vendo Essa parte aqui, ó Onde tem essa setinha Você vai descer Tá? Essa setinha Aí você vai Você vai deixar tudo branco, tá? Tem que deixar branco No especular Você vai descer também No reflection Você deixa aqui no preto No man Você deixa aqui no preto, tá? Fica um pouco de reflexo Mas Aí, ó Vocês já vão deixar assim E no especular Assim, tá bom? Que aí não vai bugar Tá certo? Não vai ficar com bug Beleza? Ali aparece Dojirofélix Eu nem sei como é que fala Mas É isso aí Tá certo? É um mod simples Mas é um mod bem bacaninha Que vai dar pra você jogar Bastante Tá, galera? Bastante mesmo Vou entrar com esse track Mas é isso aí Beleza? Então Tamo aí, né? Crescendo aos poucos A gente tá trazendo Um pessoal novo aí De Outras Outras regiões Aí pro canal, né? Mas é isso aí, pessoal Eu vou trazer Não só Viaturas E carro BR Eu vou tentar trazer Alguns carros De outros lugares, né? Não vamos focar também Só no Brasil Não é porque eu sou brasileiro Que eu foco só no Brasil Tem que focar Nem No público de fora, né? E lembrando Hoje tem vídeo de TRD, tá? Hoje tem um vídeo de TRD ainda Hoje lá pra de noite Se eu não me engano A gente lança um vídeo de TRD Beleza? É isso aí Valeu Falou E É nóis Cê tá doido Beb Cotá PM do Ceará Top demais Tchau 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 Tchau